Olá pessoal do canal Acervo do Seu Zé, para quem não me conhece eu sou a Babi, olha, eu sou a caróloga daqui, né, meus queridos e minhas queridas. Quem já está acostumado comigo já me conhece, mas quem não me conhece eu estou aqui me apresentando, tá? Eu tenho 14 anos de Umbanda e depois dessa minha trajetória na Umbanda eu me iniciei no Keto, na São Keto, sou Omori Shaogun, tá? E eu como iaô vou passar só informações básicas das básicas das básicas, tá? Se você está acessando esse vídeo aqui é porque realmente a taróloga que vocês estão vendo escuta essa pergunta direto. Como saber quem são, no caso, os seus orixás sem participar da religião? Será que você pode mexer com isso? Será que você tem o direito de saber? Muita gente me pergunta isso durante os meus jogos, entendeu? E esse vídeo aqui é justamente para clarificar a mente de vocês. Até porque como eu sempre falo, gente, tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem que ter um motivo. Qual o motivo de você querer saber? É curiosidade? Você quer cuidar? Tem que ter um motivo aparente, gente. Então aqui, além de eu te falar as formas como você vai ter acesso a quem são os seus orixás, tá? Eu ainda vou fazer você refletir sobre o motivo de você querer saber quem são os seus orixás. Então, gente, logo no início, deixa o like, tá bom? E outra coisa, compartilha esse vídeo, pois esse vídeo aqui é conhecimento, tá? Vamos lá, gente. Então, inicialmente, né? As pessoas sempre me procuram nos meus oráculos para saber quais são os orixás. E, obviamente, não tem como a gente ter esse acesso, né? A gente pode ter acesso a guias espirituais, agora, orixás em si. Todo mundo sempre fala jogo de búzios, o que é uma grande verdade, uma grande realidade. Existem outras formas, mas a pergunta é, você, não sendo praticante da religião, pode saber quem são os seus orixás? Eu te respondo que sim, tá? Isso não é proibido, não existe uma lei na religião que proíbe uma pessoa de fora saber quem são os orixás dela através de um jogo, através de um pai, a mãe do santo preparada ali com um jogo para ver quem são os seus orixás, tá? Você pode saber sim, não há problema algum. Mas qual seria o seu motivo? Eu quero deixar você consciente que quando você começa a descobrir coisas sobre a sua vida, espiritualidade hereditária, cargas espirituais suas, energias, todo aquele conceito, né? De orixá, quem vem junto com o seu orixá, quem são os guias espirituais que o seu orixá manda pra você, quem é o seu preto velho, Exu, Pombagira. Isso tudo tem que ter um porquê, porque você tá mexendo com essas energias. A partir do momento que você toma conhecimento, você também pode despertar meio dignidades em você. Isso pode acontecer sim, gente. Não tô generalizando, que mexeu ontem com o jogo de bus, o pai de santo jogou ontem pra você, e hoje você vai acordar cheio de mil de unidades afloradas. Mas em alguns casos sim, isso pode acontecer, porque você tá mexendo com a sua espiritualidade. Então você já vai preparado pensando nisso, opa, vou ter esse conhecimento e vou... É como se fosse uma apresentação. Você vai ser apresentado pra algo desconhecido, que a maioria das pessoas só vêem coisas genéricas no Google, na internet, vídeos como esse aqui, né? E quando ela recebe essa informação, é um choque de realidade para muitos. Há alguns casos também até falam, você tem que ser feita, é feitura, meu bem. Não tem jeito, né? Ou então você pode fazer o seu santo se você quiser, né? Cada caso é um caso, gente. Todo mundo não vai ser igual a todo mundo, entendeu? Cada um vai ter um motivo pra ser escolhido por orixá. Isso mesmo, gente. Nós somos escolhidos. Meu querido, minha querida, você não fique pensando, tá? Que é você que escolhe os seus orixás, não, meu amor, tá? Sinta-se privilegiado e privilegiada. Porque eles que escolhem a gente, tá? Eles escolhem a gente, tá bom? Não é você que escolhe o seu santinho, não, tá? Igual muitas pessoas falam por aí, Ah, que não sei o quê, eu sempre gostei desse santo, eu sempre soube que eu era desse santo, porque eu escolhi, ele me escolheu. Não, meu amor, o seu orixá te escolheu muito antes de você pensar que você iria escolher ele, entendeu? Então, só em você ser escolhido por orixá já é uma honra, tá? Agradeça, tá bom? A espiritualidade por isso. Independente de quem seja. Você pode se assustar, porque você não sabe quem é, assim como você pode ficar muito feliz por você já ter lido sobre ele na internet, né? Como acontece com muitos consulentes meus aí. Então, pode ser que você tenha que fazer algumas coisas para o seu orixá, tá? Só em você saber quem ele é. Assim como pode ser que, Ah, esse orixá aqui precisa fazer algo. Não, o seu orixá não tá pedindo nada de você. E tranquilo, entendeu? Existem várias formas. Mas a primeira é aquela mesmo, todo mundo já sabe qual que é, que é jogo de búzis, vai jogar búzis, gente. Mas antes pensa, por que você quer saber o que é o seu orixá? Você quer conhecer? Você quer saber? Você quer se aproximar? Quer fazer algo a ver com a energia do seu orixá? O que você quer? Tem que ter um motivo. Pensando no motivo, beleza, vai fazer o jogo. Né? Ah, eu tô com muitos problemas espirituais. Eu sei que minha família, gente que nem já tá mais aqui nessa terra, era iniciado na religião, banda, tanto quanto, mandomblé ou qualquer outra vertente. e eu tenho essa preocupação. Tem muita gente que surge com, no caso, esse relato pra mim. Eu já falo logo, faz um jogo de búzis e vê o que pode estar sendo pedido pra você, se você herdou algum orixá de algum parente seu. Entendeu? Isso pode acontecer. Né? As cargas hereditárias que eu falei no início do vídeo. Assim como existe uma forma, né? É um pouco mais trabalhosa, né? Porque você acaba se colocando um pouco, vamos dizer que, numa situação frágil. Porque pra você fazer isso, você tem que ir em um lugar idôneo e sério. Que no caso, você tá lá numa gira, tá lá um guia espiritual da casa de frente, na Umbanda, né? E você vai se consultar e você pergunta pra aquele guia espiritual, quem é o meu orixá? É o senhor, a senhora, né? Que tá ali incorporado ao guia espiritual. Pode me dar essa informação? Pode. Isso pode acontecer sim. Um preto velho, um caboclo, um guia espiritual firme, né? Sem estar dando eque, né? Como eu sempre falo. Pode te passar essa informação. Mas aí que tá, gente. Tem que ser um local de confiança. Tá? E uma coisa que eu sempre falo, terreiro de macumba, a gente não sai entrando sem saber pelo menos o nome do lugar. Tem muita gente que sai se enfiando, depois sai falando mal. Antes, procure saber que lugar é esse. Eu sempre recomendo, ó, vai visitar um local? Sempre visite sendo convidado do local. Entendeu? Porque aí, se você foi convidado, já tem, assim, uma linha de afinidade. Porque se você não tivesse afinidade, você jamais seria convidado pra aquele local. Ou então, uma indicação, aquela casa ali. Quem sabe não dá certo pra você. Tem muitas pessoas que têm insegurança em fazer jogo de búzios, né? E acaba preferindo dessa forma. E pra muitos dá certo. Seu orixá Yansã, seu orixá Ogum, seu orixá Oxumaré, Oxum. Ai, como é que faz? Como é que eu posso cuidar? Ah, o Preto Velho pode ensinar pra você o que você faz. Porque, como eu sempre falo, cada caso é um caso, gente. Aqui na internet, ensinam várias coisas como se cuidar de orixá, essas coisas. Mas o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Por isso que é muito importante você perguntar sobre o que é teu. Sobre você. E a sua espiritualidade. Sim, porque ela é sua. Ela é um presente de orixá pra você. Tá? Então, essa é a minha visão na religião que eu estou. Se existem outras formas de ver orixá, né? Em outros tipos de oráculos, isso já não me compete. Eu sigo aquilo que eu acredito. Tá bom? Gente, muito axé pra vocês. Tá? Que meu pai Ogum abençoe a todos os maiores que eu abençoe. E que você tenha aí uma semana, um mês maravilhoso na sua vida. Pense nesse vídeo e no que eu te falei. Tá? Gente, gratidão. Deixa o like, 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 like da taróloga. E é isso, tá? Gente, até o nosso próximo vídeo.